Juvenal era um cara legal, antes do uísque Mas a bebida desceu tão mal, para o meu time Não tem defesa, não tem lateral, que esquisitice Não tem volante, não tem direção, que coisa triste fizeste com o campeão Juvenal, faça-me um favor, não aguento mais esse horror Pegue seu uísquinho e saia de mansinho e devolva meu tricolor Juvenal era um cara legal, antes do uísque Mas começou a se achar o tal, que baba que sim O soberano, o maioral, mas que burrice Ficamos sem direção, que coisa triste fizeste com o campeão Juvenal, faça-me um favor, não aguento mais esse horror Pegue seu uísquinho e saia de mansinho e devolva meu tricolor Mais uma vez, Juvenal, faça-me um favor, não aguento mais esse horror Pegue seu uísquinho e saia de mansinho e devolva meu tricolor Pegue seu uísquinho e saia de mansinho e devolva meu tricolor